E assim, com a sua experiência de 3 anos de mercado, quais são as estratégias que não funcionam mais pra vender pra afiliado através do Google? Cara, tem uma estratégia que eu ensinei bastante e ainda ensino, ela é a que funciona menos hoje. Que a gente chama assim, quando eu falei pra você anunciar pra quem quer comprar, eu tô anunciando pra alguém que tá querendo comprar, com uma intenção de compra. E tem a outra estratégia que é anunciar pra quem tá no momento de pesquisa. Ou seja, vamos supor aqui um exemplo. Eu tenho um treinamento que se chama Jornada, um exemplo. Aí a pessoa tá pesquisando lá assim, Jornada Caio, pô, intenção de compra. Agora a pessoa que tá pesquisando assim, curso de Google Ads pra afiliado, não necessariamente ela me conhece. Ela tá querendo um curso de Google Ads pra afiliado. A pessoa que sai do podcast aqui agora, cara, quero um curso de Google Ads pra afiliado, vou lá pesquisar. Ou seja, ela tá no momento de pesquisa. Ela não conhece ainda o produtor ou o produto, ela tá querendo um curso. Então a gente chama essa pessoa que ela é meio de funil. O fundo de funil, a pessoa pesquisa pelo nome do produto. Ela já conhece o produto, já quer o produto. É fundo de funil, mais fácil de vender. Meio de funil é a pessoa que pesquisa, tá no momento de pesquisar aquilo que você tá vendendo. Curso de Google Ads, meio de funil. Nome do meu produto, fundo. Como ganhar dinheiro? Se a pessoa pesquisa como ganhar dinheiro na internet, topo do funil. Ela tá no momento ali de procurando uma solução pra alguma coisa. Quando ela acha a solução, ela pesquisa curso. Quando ela descobre qual a solução que ela quer, ela pesquisa o nome do produto. Então, anunciar no meio do funil dava muito certo lá atrás, quando eu vendia. E hoje, muito menos. Porque eu acredito que hoje, nessas estratégias, os produtores já estão mais atentos, já fazem. Então, o leilão tá mais caro. E essa daí demoraria mais cliques pra vender. Como aumentou um pouco o CPC, ela tende a dar menos ROI. Menos retorno sobre o investimento. Eu preciso investir mais pra voltar. Você acha ainda ali um ou outro produto mais barato? É teste? Você tem que estar testando produtos? Que é uma habilidade de um afiliado? Eu falo que a função... O trabalho do afiliado é escolher produto, criar campanha, analisar campanha. Esses três trabalhos que ele tem que dominar. Por isso que eu falo que é relativamente simples. Mas essa é uma das únicas estratégias que eu acho que não funciona mais. E aí